Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um makeover que eu fiz na Bela e no Sr. Benjamin, que ele tava precisando bastante, não é mesmo? Mas antes de conversar um pouquinho mais sobre essa gameplay aqui com vocês, eu vou pedir pra quem não for inscrito no meu canal se inscrever e ativar o sininho de notificações. Todo mundo deixa bastante like, que isso me ajuda muito. E me acompanha nas redes sociais que estão aqui na descrição. Lembra também de me seguir no meu canal de vlogs, que toda semana tá tendo vídeo por lá. Aí logo logo vai sair um vídeo experimentando comidinhas orientais, que vocês pediram bastante. Gente, eu estou meio fanha, porque eu estou gripada e com a sinusite atacada, então ignorem essa minha voz de pato, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse makeover que eu já queria fazer há muito tempo. Eu tava só esperando chegar o momento certo na gameplay, por quê? A Bela se casou agora e temos mais um integrante nessa gameplay, que é o Benjamin, que é o marido dela. Ele precisava já de uma transformação, Então eu acho que foi o momento ideal pra gente fazer essas atualizações. E eu aproveitei pra usar bastante conteúdo personalizado, como sempre, né, gente? Eu quis fazer um estilo pra Bela um pouco mais mãezona, porque agora ela está gravidíssima. Logo logo ela vai ter o bebê, inclusive eu acho que já vai ser no próximo episódio. Olha o spoiler aí. Então eu tava pensando em colocar umas roupas mais confortáveis pra ela. Só que ao mesmo tempo, eu queria que ela continuasse estilosa. Porque eu acho que esse é o tchan da Bela. Ela começou bem capinguinha no início da gameplay. Essa é a gameplay do lixo ao luxo. Se você não assiste, vai lá ver, porque aqui no canal tem a playlist completa. Tem mais de 30 episódios. A gente já tá meio que na reta final dessa gameplay. Então eu acho que a Bela, ela sempre quis ver tudo isso que ela está conquistando agora. Ela é dona de uma galeria de artes, empresária. Tá criando a família dela, se casou. E eu acho que por mais que ela agora queira usar umas roupas um pouco mais confortáveis, ela quer continuar estilosa e bem bonita, né? Então foi isso que eu pensei pro estilo da Belinha. Eu coloquei calça jeans nela, coloquei um vestido bem diferentão também. E eu aproveitei pra colocar mais uma roupa de banho. Dessa vez eu coloquei um biquíni. Que vai ficar com a marca certinha quando ela tomar sol. Eu quero testar isso logo logo. Só que agora no jogo eu acho que é inverno. Então ou a gente vai ter que viajar pra algum lote que esteja sol. Talvez a gente possa fazer uma viagem em família quando esse bebê já tiver um pouquinho maior. Ou a gente pode esperar o verão voltar. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Porque estamos no inverno, aí depois eu acho que é primavera pra vir o verão. Mas na primavera eu acho que dá pra tomar um solzinho, né? De vez em quando. Então eu coloquei essas roupas assim mais confortáveis. Eu fiz alteração na roupa casual dela. Fiz na roupa de banho, né? Como eu falei pra vocês agora. E eu também alterei a roupa de verão e a roupa de inverno. Eu deixei uma roupa só pra cada estação, gente. Porque, sei lá, eles não utilizam tanto. E beleza, que agora no inverno quando ela sair, ela sempre vai colocar a roupinha dela de frio. Só que eu acho que a gente não vai sair tanto. Porque a gente tá no momento da gameplay de fazer dinheiro. Pra gente conseguir finalizar esse desafio. Se eu não me engano, a gente tem que ter 200 mil simoleons na conta. Então a gente precisa correr atrás disso quanto antes. Eu vou jogar um pouquinho off. Vender vários quadros. Aproveitar pra vender também as nossas pitaias que dão um dinheiro bom. Pra gente conseguir finalizar isso. E eu quero saber de vocês o que vocês querem ver nessa gameplay até o final dela. Porque como a gente já tá finalizando a gameplay. Eu acho que a gente tem que aproveitar pra fazer tudo que a gente tem vontade. E essa família vai ficar pra história do canal. Porque principalmente a Bela foi uma protagonista bem interessante. Desde o início da série, ela passou por diversas coisas. Vários perrengues no lixão. E ela conquistar a casa dela. Conquistar a família. Conquistar a galeria de artes. Foi algo muito legal de se ver. Então eu quero fazer coisinhas diferentes, gente. Eu quero aproveitar o máximo que a gente consegue por enquanto. E aí eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês quiserem. Dicas do que a gente pode fazer. Sugestões do que a família pode realizar em conjunto. Eu tô pensando em começar uma nova gameplay. Quando essa finalizar. E aí eu quero também que vocês deixem sugestões do que a gente pode jogar pra uma próxima. Eu tô querendo muito fazer outro desafio. Só que eu não sei exatamente qual. Eu sei que muitos de vocês gostariam que eu fizesse o desafio dos 100 bebês. Só que assim, eu não sei como que é esse desafio. Pelo pouco que eu conheço, é muito perrengue. É um desafio muito longo. Muito extenso. Então eu não tenho certeza se esse é o momento de fazer esse desafio aqui no canal. Até porque eu tô muito sobrecarregada com as minhas coisas. Então eu acho que um desafio mais leve seria mais interessante. A gente já tá fazendo o desafio da Viúva Negra em live. E eu trago os vídeos, os episódios aqui pro canal. A gente já fez o desafio dos 7 bebês. E estamos fazendo agora do lixo ao luxo. E eu acho que são esses que a gente fez. Eu tava pensando em fazer Not So Barry. Mas eu não tenho certeza ainda. Bom, me avisem nos comentários qual desafio vocês querem ver por aqui. Ou se a gente faz uma gameplay diferente. Deixem sugestões que eu posso até fazer uma enquete na comunidade. Ir lá no meu Instagram. E aí vocês votam e a gente decide a próxima gameplay quando é se encerrar. Falando um pouquinho do Sr. Benjamin. Eu quis mudar um pouco o estilo dele. Eu achei que ele tava com umas roupas legais. Mas eram roupas do jogo. Aí eu coloquei conteúdo personalizado. Claro, eu mudei até o cabelinho dele. Coloquei um cabelo assim mais diferente. A Bela tá mudando o estilo desse homem, sabe? Eu coloquei também alguns detalhes de rosto. Uns cílios pra deixar mais realista. Eu gosto muito de fazer essas alterações nos meus sims. E eu acho que ficou legal. Eu até mudei a barba do Benjamin. Sei lá. Tá diferente. A Bela pegou ele e falou assim. Ó, vem aqui que eu vou te mudar. Agora você vai vestir desse jeito. Vai ser dessa forma. E ele tá gostando da mudança. Porque eu acho que antes da Bela ele era casado, né gente? Só que assim, eu ainda não tenho certeza. Se eu levo essa fic real pro jogo ou não. Porque eu não sei. Eu não consigo imaginar isso. O jogo casou esse homem com um dia que eu tinha colocado ele no mundo. No fundo, eu fico pensando assim. Ele não era casado. Só que ao mesmo tempo, seria interessante se ele fosse divorciado, né? Eu acho que traria mais drama pra história. Eu já vi que tem algumas pessoas aí que não vão muito com a cara do Benjamin. Que vocês comentam nos vídeos. Mas gente, eu acho que o Benjamin é um cara legal. Ele ajuda a Bela. Ele tá ali pro que der e vier. É cozinheiro. Então isso ajuda bastante também no dia a dia. E agora ela vai ter um bebê dele. Então, eu não sei. Eu também quero saber de vocês aí o que a maioria acha do Benjamin. Se vocês acham que a Bela deveria tentar ter mais um bebê com ele. Se não. Se talvez ele vai começar a se enrolar com a ex-esposa. E aí vai ter um drama aí, talvez, meio absurdo. Que a Bela não vai curtir muito. O que vai estar acontecendo. E vai pular fora. Sei lá, gente. Me avisem aí pra gente colocar mais lenha nessa fogueira. E deixar o negócio muito mais interessante. Mas por enquanto, eu quis deixar ele arrumadinho. Tô pensando nesse momento. Então, pro Benjamin, eu acabei mudando todas as roupas. Todos os looks. Eu não fiz igual a Bela, que eu mudei alguns apenas. O dele eu mudei casual, formal, atlético. Tudo, tudo, tudo. Deixei umas roupas mais simples, assim. Mas ao mesmo tempo, ele tá bem estiloso também. Ele tem uma tatuagem aqui no braço. Que são alguns talheres, assim, faca e tal. Eu acho que é por causa da profissão dele. Eu gostei dessa tatuagem. Eu tava até pensando em fazer uma tatuagem pra Bela. Mas eu ainda não tenho certeza o quê. Se vocês souberem também, tiverem alguma dica, me avisem aí nos comentários. Que aí eu posso fazer essas alterações nos próximos vídeos. E o bebezinho dela, como ele vai ser recém-nascido. Eu acho que a gente não vai conseguir modificar no caso. Eu sei, na verdade, que a gente não vai conseguir. A gente pode mudar a roupinha dele no berço. Mas quando ele virar um bebê de colo, aí a gente entra de novo no caso e muda. Coloca umas roupinhas legais. Quero colocar uns cilinhos também. Não sei qual vai ser o sexo do bebê, gente. Eu não vi até agora. Mas eu quero que vocês me avisem. Vocês são teen menino ou teen menina? Eu queria muito que viesse gêmeos. Podia vir um casal, né? Um menino e uma menina seria muito legal. Mas eu acho que talvez não. Acho que talvez eu venha um só. É muito difícil ter gêmeos ou trigêmeos no jogo. A gente poderia até ter comprado aquela recompensa na lojinha de super fértil. Alguma coisa assim. Que daria mais chances da Bela ter gêmeos. Talvez eu faça isso pra tentar na próxima gravidez. Imagina que loucura. Mas eu acho que a Bela quer ter uma família grande. Ela tem uma convivência um pouco difícil com a mãe dela. As duas tem algumas rivalidades e tal. E ela é filha única. Talvez ela queira montar a família dela. Ter uma família grande. Sempre foi o sonho dela. E pode ser que se torne mais uma realidade, não é verdade? Porque essa bichinha tá conquistando tudo. E pra ela, assim, nada é impossível. Mas é isso aí, gente. Esse vídeo foi mais rapidinho. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho a atualização dos protagonistas dessa gameplay. E também conversar um pouquinho mais sobre o futuro dessa série. Se vocês puderem me avisar nos comentários sobre tudo que eu perguntei. Eu agradeço bastante. E lembra também de deixar o like, tá bom? Não custa nada. Me ajuda muito. Me acompanha nas redes sociais que estão aqui na descrição. E me siga na Twitch pra não perder nenhuma live. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo e tchau. 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 Tchau.